Alexandre XRE 300 fazendo um quase off-road aqui estamos aqui em triunfo Pernambuco semiárido porém com clima especial, oásis né estamos indo ali no pico do papagaio o ponto mais alto de Pernambuco, mais frio também o terreno aqui, a estradinha era de pedras e colocaram asfalto para evitar os tombos tirou a graça para quem faz trilha né mas facilitou a vida dos turistas vamos lá Conta a sua história Você já veio aqui no Pico do Papagaio Já foi em algum outro Em algum outro monte Comenta aí Tem vontade de ir? Comenta aí também Chegou aqui na XRE300 2013 E ali atrás vem o Tassouza Raider Na sua Tenerê 250 Agora são 8 e 6 Friozinho gostoso E acompanha aí E aí E aí E aí E aí Agora sim Agora Perigoso Escorregadinha São pedras Coloquei aqui a marcha reduzida Eu acho que é a primeira Ficar em pé Que é melhor Uma segunda agora Meu velho Diminuir aqui Pra não Pra não levar a queda Rapaz Na subida Espero ir pro outro caminho Pra subir aqui Vai ser Trilha Viu? Pra descer Pra subir Quem escolheu Esse projeto aqui Foi o Tassouza Que é a 3 rotas Tassouza fez Eu quero essa Vamos embora Opa Ó a Jaquinha É só escolher E pegar Mas minha mãe Me disse Que não era pra pegar Nada dos outros Sem permissão Gostei da trilha Se chozinho É bom demais Júnior Ui Vai subir agora Tá quase chegando Segura aí Escorregadinha Na dianteira Aqui é perigoso Aqui tem que Tem que cruzar A roda Com o escano É trash Meu velho Doideira Caminho de pedras Tem uma expressão Que a turma Diz Acertou o caminho Das pedras Coisa Desse tipo Quase lá E a trilha Tá no GPS Da Tassouza Vem ali atrás Espera aí Falta aqui Já veio Falta um 650 metros Para fazer um Um off Assim Eu prefiro Os punhos Originais Esse aqui É mais grosso Não tem a mesma Pegada Tá ligado Ali as antenas As antenas Ficam lá No pico Bom dia As pedras Aqui Castigam Imaginando Jackson Aqui Com a CB650 Ai Isso é uma caixa d'água Eu acho É doideira Meu velho Ó Lugar alto Deixa eu me concentrar Aqui na trilha Depois eu mostro E aí galera Vocês estão assistindo Os vídeos da série Eu sei que tem gente Que gosta Tem gente que não gosta Mas ninguém Agrada a todo mundo Bom Eu faço o que eu gosto Aí se você Não gosta Também Dez Deu uma bichinha Beleza Ela tá ali Pode botar aqui Também Caramba Foi só a minha moto Que pulou muito Ou a de vocês Pulou também Acho que de cavalo É mais confortável Concluí Olha só velho O pico Pico do papagaio Pico do papagaio O que é que vocês Tão achando A paisagem Boa viagem De volta É muito bom Estar sem contato Com a natureza Vou colocar o celular Aqui perto Só pra ver se tá gravando Tá Beleza Tá gravando É bom demais Junho Salve para Diego Tornadeiro Esse é especial Pra você Diego E também o EVT Só esqueci os números É 9 alguma coisa É o EVT Chega aqui Controlando Pode ser Assistir também E curte a paisagem Eu sei que aí Onde você mora Também tem Muita passagem massa Então Paisagem Muito Muito massa E aí galera Segue lá O EVT Ele tem um canal Joinha E ele ainda Tem um sotaque Parecido com o do Eletro Boy Vou aqui Empurrar essa pedra Pra ver se ela desce É meio pesado Vai Tenta lá Ver se tu consegue Tá Só usar a rádio Ele vai empurrar Esse pedregulho Aqui Olha lá Tá Tá ventando Aqui O ventinho Geladinho Vou até tirar o casaco Só pra curtir O frio O vento pode derrubar o capacete Agora gelou Tira o casaco Tá geladinha Boa Provavelmente o vídeo vai dar mais de 10 minutos Acho que já deu Mas vale a pena Vou dar um 360 aqui Começando nas antenas Visita Souza A pedra com o Cristo Amém O tempo está ótimo Limpo, limpo, limpo Andamos Acho que uns 9 km Lá de 130 Pra cá Minha reta dá 5.4 Mas A gente veio A trilha, né Cara Eu tenho certeza Que na câmera Vocês não vão ver O que eu estou vendo aqui A profundidade da imagem Aqui é bem alto Dá pra ver Muito longe A casinha ali No topo daquele morro Tem que ser geladão lá Eita Souza Reiter Aqui O Ita Souza Me convidou Pra esse belo passeio Foi o caminho Que você escolheu Lembra? Foi aquele Foi aquele Não tinha 3 rotas O GPS indicava A de baixo, né Aí você indicou A do meio Eu não sei como ele está me entendendo Porque ele tem que ver meus lábios Pra poder decodificar Que ele tem Deficiência auditiva De nascimento Show de bola Vou dar um corte aqui no vídeo Fiquem com as últimas imagens aqui E acompanhem o canal Que vai ter mais Com certeza Vai ter mais vídeos Daqui da Série Triunfo Só pra você Só pra você Tchau